Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 30 do 6 de 2023, o último dia de junho, então amanhã já começamos um novo mês, eu começo com o terceiro trimestre, eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento, de ontem, um dia positivo para o portfólio, volume baixo, subindo ali acima de 5%, a gente teve Ocean Pets, Guararapes, Cogna e Ambipar, nos acontecimentos bem relevantes para o portfólio, a gente teve a Boa Vista com a venda aprovada para Equifex, o que é uma pena, especialmente a forma como foi feita, que foi muito cheia de conflitos de interesse, bem coisa de Brasil, bem no jeitinho, então assim, a troco de banana, infelicidade total, parte da vida, jogo que segue as próximas etapas, descritas no fato relevante e publicado pela empresa, a minha conduta, o que eu vou fazer, é no stories do Instagram, basicamente, a gente teve ali 4 opções de como lidar com a venda, tá, a minha opção é a primeira, opção 1, liquidação de cada papel por R$8,00, que vai gerar aí um prejuízo no restinho, no restinho do posicionamento que a gente tinha que ficou, e isso daí vai ser tudo descrito quando for feito efetivamente a venda, tá, pra essa opção, sendo ela o default, sendo ela o padrão, não é necessário qualquer medida, então basicamente é só aguardar o processo correr pra quem quiser essa opção, como descrito no fato relevante e como eu coloquei no stories do canal, tá, o Pão de Açúcar rejeitou a proposta de R$836 milhões pelo êxito na Colômbia, se não me engano, Colômbia ou Bolívia, sempre confundo, tá, mas de qualquer forma, a operação deles fora do Brasil, é feita por um bilionário, é, isso daí, aproximadamente R$4 bilhões, foi justamente o que gerou uma forte subida ontem, vamos, tô curioso pra ver o que acontece com o preço do ativo hoje, direcional, precificando o follow-on em R$18,25, 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 movimentando R$429 milhões, pra quem não conhece, direcional, uma operação de construção civil, tem análise no canal, a B3 vai facilitar a portabilidade eletrônica de ativos financeiros, automatizando o processo, o que é bem positivo, de modo que daqui pra frente, a troca de, é, de, de corretora, de uma corretora pra outra, e essa transferência de ativos vai ser feita de uma forma muito mais tranquila, tá, automatizada, online, o que vai aumentar é a competição entre corretoras de valores no Brasil, que é bem positivo para nós, investidores, tá, a SHIN, preparando IPO nos Estados Unidos, pelo que dizem fontes, ainda nada oficial, e no Brasil, ela deve começar a produzir peças em julho, no Rio Grande do Norte, isso daí deve dar uma ideia bem boa, a gente vai começar a ver, eu tô bem curioso pra ver, é, o quanto eles conseguem, de fato, manter aquele modelo super eficiente e tal, trabalhando dentro do Brasil, porque não é trivial, eu tô curioso pra ver o que acontece. Brasil Agro, Agro 3, vendendo parte de uma fazenda, 121,9 milhões de ganho, MRV vendendo empreendimento pela Résia, lá fora do país, lembrando, constrói-se empreendimento, vende como pacotinho, é, no estilo, vende-se pra outras operações, né, em geral, pra uso de fundo de investimento imobiliário molde americano, 77 milhões de dólares, uma grana inconsiderável que entra no fluxo de caixa da MRV, mais um processo bem, bem encaminhado. E GPM, é, caindo, além do esperado, tá, os últimos 12 meses com a maior queda das últimas 3 décadas, o que continua reforçando o arrefecimento inflacionário, volto a reforçar. A comprovação, com base na realidade, da inflexão do macro que a gente vem comentando há bastante tempo, e o índice de preço ao produtor também caindo forte, nesse caso, 3,07%. CPI da União Europeia, do, desculpa, da zona do euro, tá, não é a mesma coisa. É o Consumer Price Index, a inflação de lá desacelerando pra 5,5%, o núcleo dessa inflação com aumento, o que indica uma trajetória contínua de aperto monetário, como a gente vem comentando, reforçando a trajetória de arrefecimento, de crescimento econômico global, que é justamente o que a gente usa ali como medida pra poder aproximar ali o momento de entrada em Valios, em Minas, Gerdau, CSN Mineração e por aí vai. PMI, Purchase Manager Index, industrial da China, vai de 48,8% pra 49%, abaixo de 50%, como sempre eu lembro, é contracionista, tá, então leve contracionismo ainda, em contração leve ainda, o que mostra dificuldade de, só por levante, por empenho do governo fazer a economia virar, não é assim que funciona, foi comentado em lives passadas, inclusive num Seleções que eu comento, ah, já dá pra entrar em Vale, num Seleções com um nome parecido com esse, é justamente reforçado, com notícia de ontem pra hoje, disso, de que é mais complicado do que parece, eles estão começando a ver que é mais complicado do que parece, só por incentivo governamental, levantar uma economia, se fosse possível fazer assim, na base da marra, todo mundo faria, certo? A Hidrovias do Brasil, informando o potencial follow-on, completamente secundária, ou seja, os sócios saindo mais ainda da operação, isso daí, a gente comenta lá no vídeo do IPO que vale a pena ver, que era justamente uma dinâmica que me incomodava, então alinhado com o caráter da gestão comentado na análise do IPO, algo que me incomodava na época, agora a gente dá um passo atrás, pega um tempo aí pra observar o que vai acontecer, antes de qualquer movimento na direção do ativo, não acho que é problemático, não é uma novidade, a gente já sabia que eles estavam nesse movimento, acho que é muito mais pela evolução ali paulatina do ativo, sem grande capacidade de investimento para crescimento mais agressivo, como comentado na análise do IPO, que está deixando os fundos que estão ali meio que sentindo que o capital está mal alocado, então não necessariamente problemático, não estão pulando do navio, mas muito provavelmente tentando alocar de forma mais inteligente aquele capital, que novamente foi citado na análise do IPO, que vale a pena dar uma olhada. Após o CMN, o encontro do Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação se mantém inalterada, a alteração na forma de lidar com a mesma, comentada pelo governo, que é o quê? A ideia de que a gente busca uma meta de inflação de forma contínua e não de acordo com o ano-calendário, ou seja, a meta não tem que bater X% no dia tal, 31 de dezembro, o que, convenhamos, já era feito, certo? Também conhecido como bom senso e já é, já vem sendo aplicado. Se o Banco Central estivesse, de fato, buscando esquecer o bom senso e fazer com que a meta, com que a inflação chegasse na meta na data prevista, a gente teria os juros hoje de 30%, 40%, não os juros de 13,25 como nesse momento. Dado o bom senso usado pelo Banco Central, eles, olha, se dispõem a assinar aquela cartinha dizendo olha, não atingimos a meta por causa disso e daquilo, ao invés de simplesmente tentar tratorar na marra e quebrar a economia brasileira. Então isso daqui que foi comentado como um grande avanço é só colocar no texto o que já está sendo feito, certo? E para fechar com chave de ouro, a gente tem o presidente aí, o Lula, dizendo que, abre aspas, o conceito de democracia é relativo. Não é, isso é uma piada, coisa de fanfarrão, corneteira, mais um tiro no pé, violento, balela sendo propagada, tudo isso para tentar justificar a ditadura quando ela é de esquerda, o que é completamente o cúmulo da hipocrisia. Ativos que eu estou observando mais de perto, a gente tem a Via, a Azul, a Alpargatas, Klabin e Mega Ômega Energia, isso com base no fechamento de ontem. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente se fala mais tarde no Compom da Tese e final de semana trocentas análises. Valeu, galera, beijão!